Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, consultora de Beleza, Natura e Avon. E estou trazendo aqui para vocês a revista do ciclo 6 de 2024 da Casa e Estilo da Avon. É isso que vocês ouviram, Casa e Estilo da Avon, ciclo 6. Então, antes de eu mostrar para vocês o que tem de bom nessa revista, você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, não sabe direito o que tem aqui, se inscreve aqui no canal se você caiu aqui porque era destino. Se inscreve e ativa o sininho, deixa o seu like para ajudar o canal, compartilha esse vídeo para as suas clientes, ou para a sua equipe, ou para a sua colega de setor, se ela já quiser se antecipar, para saber o que vem por aí. E comenta o que você acha das novidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Conto com a ajuda de vocês para bater 8 mil inscritos aqui no canal, que ajuda muito, tá bom? Então vamos ao vídeo. Como vocês estão vendo, destaque na capa da revista Casa e Estilo do ciclo 6. Temos o novo aromatizante, uma nova fragrância para o dia das mães. Esse ciclo cai bem para o dia das mães. E também uma opção nova de jogo de jantar, né? Acho que é jogo de pratos com novo detalhe, novo desenho, novo designer. Nova... como é que chama? Nova estampa. Tá? Vamos seguindo aqui. Alguns destaques, olha aqui. Aqui já mostra o lançamento aqui da linha de aromatizadores de ambiente da Avon. Temos agora essa nova fragrância de sofisticação e elegância. A gente já tem as três ali, né? Leveza, energia e relax. Então agora nós temos a elegante, tá? Que é a sofisticação e elegância. Aqui consta que nesta fragrância, tá? Agora eu não estou achando aquele que eu tinha lido, tá? Quais são as notas dela. Agora eu não vou achar aqui porque não tem escrito. Mas no vídeo anterior eu acho que eu já falei para vocês. Então o preço está muito bom e é um produto que dura bastante. Temos também aqui, ó, o difusor que eu já mostrei para vocês na outra revista. E aqui, olha, olha um cantinho de relax. Isso aqui é um... Eu vou aproximar, tá, gente? Porque senão não vai conseguir ler. É uma moringa de plástico que vem com essa decoração, ó, bem... Para bem, para flor. Mais bela do meu jardim. Achei bonitinho. A capacidade dessa moringa de 1,2 litro. É uma capacidade boa. É de plástico, mas é bom você botar do lado da sua cama. Para você ter sempre uma aguinha para beber de noite quando dá aquela sede, né? Porque ficar com sede nessa calor não dá, não. De madrugada sempre dá vontade de beber. Aqui temos outro produto que é novidade também. Deixa eu ver aqui, gente, porque senão eu não consigo ler. É um kit com quatro frascos. Olha que legal, gente. E um único kit. Você pode colocar shampoo, condicionador, sabonete, líquido, hidratante. É um kit de viagem prático. Gostei muito. Achei muito legal isso aqui, hein? Para você levar para a viagem, você não pode levar frascos muito grandes na bagagem de avião. Então, isso aqui já resume bastante o que você pode levar. Muito prático, tá? Para quem gosta de viajar e levar os seus produtos específicos, vale a pena esse suportezinho, esse kitzinho. Aqui, mesma coisa. Esse kit a gente já teve até o Natal. Não é nada de diferente. Escovas, a gente tem várias aqui, ó. Para todos os gostos. Lançamento dessas duas aqui, ó. Para secar e modelar o seu cabelo. Como elas têm esse revestimento interno de metal, né? Não sei qual se é metal. Deve ser inox ou algum outro nome. Que ajuda quando você usa com o secador, ele aquece. Então, facilita para você modelar, secar o seu cabelo. Muito legal, né? Para quem já conhece esse tipo de escova, já sabe o quanto é boa, né? Temos também aqui, ó... Uma nova caçarola de vidro, tá? A capacidade dela é de 2 litros. Ela vem com tampa, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, ó. Caçarola de vidro temperado. Aqui na foto não está mostrando a tampa, mas na fotinho de baixo aqui mostra essa tampa. Então, ela deve ter tampa, tá? É o que eu entendo pela foto. E aqui o que eu falei, ó. O jogo de pratos. Tanto de jantar, prato raso, prato fundo, tigela. Com um novo detalhe. Olha que fofa. Olha essa estampa que linda. Flores, rosinhas, bem delicada com um poazinho. Achei ele fofo. Tem o pano de prato também, ó. Já é para você decorar praticamente quase para Páscoa, né? Já compra para decorar para a sua Páscoa a sua mesa de almoço. Aí você pode comprar o jogo com dois pratos rasos ou com dois pratos fundos. Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora o jogo é sempre de dois em dois pratos. Então, se você quiser um jogo com seis pratos, você tem que comprar três jogos de dois pratos, tá, gente? Essa é a parte que eu notei que eles mudaram. Antigamente o jogo vinha geralmente com quatro pratos. Já aconteceu de vir um aparelho de jantar de 20 peças, mas eu tenho notado que eles estão botando só de dois em dois. É, né? Fazer o quê, né? É para fazer você comprar um pouco mais, né? O que a gente vai fazer, né? Esses potinhos aqui, olha que fofo. Vou até aproximar aqui, ó. Cada potinho cabe 200ml, vem com tampa plástica. É um conjunto de dois potes de vidro com tampa. Olha, pote é de vidro. É ótimo para você botar uma geleia, um restinho de alguma comida que sobrou que você não quer botar num pote maior. Porque cabe até 200ml. Só achei um pouco salgado o preço desses dois potinhos. Ou seja, sai a 25 reais cada pote. Achei um pouco salgado. Me parece que ele é, como ele é de vidro, ele pode ser usado, acredito que eu, no micro-ondas, como mostro aqui, no congelador. Então, é resistente, pelo menos, né? Aqui temos vários potes, né? Que vocês todos já conhecemos. Aqui também não tem novidade. Que, ultimamente, a Avon, no caso, a Natura, tem trazido mais lançamentos nessa revista do que nas revistas de cosméticos, né? Se alguém, ó, esse ball aqui, ó, que é uma tigela de 1,8 litro, ela me parece, ela é de plástico. Alguém que já tenha comprado essa tigela pode comentar o que achou da qualidade do plástico? Se ele é um plástico mole, se é um plástico mais rígido. Se a qualidade do material é boa. Comenta aí pra gente saber se é boa, entendeu? Garrafa. Essa garrafa a gente já tá tendo lá na revista, já faz algumas campanhas, alguns ciclos, na verdade. E aqui nós temos a oferta, a menor preço do ano, desses três potinhos de tempero. Que, como só tem esses três temperos escritos, você pode, mesmo que você tenha mais de três temperos, você pode comprar os mesmos potes e depois você cola uma etiquetinha em cima do nome com o nome do tempero que você tá colocando. Não precisa necessariamente ter cada pote com o nome que já vem automaticamente com o nome. Porque existem muitos temperos, né? Então é mais fácil você comprar, sei lá, você tem dez temperos diferentes, mas só existe três tipos. Então os outros sete você bota a etiquetinha com o nome do tempero e vai facilitar pra manter a qualidade do tempero. Vai manter o tempero sequinho pra ele não pegar a umidade. Então esses potes fecham muito bem e tá com um precinho bem legal. Lembrando que aqui você compra eles avulso, tá? Não é o kit com os três não, é cada um. Aqui também, ó, pra quem gosta de organização, olha o kit dos potes de churrasco, ó. Kit especial, ó. Você pode comprar o kit por 50 reais ou cada um você compra separadamente e vai sair um pouquinho mais caro. Então o kit vale mais a pena que você tem 35% de desconto. Esse kit eu já tô namorando ele faz um tempinho, mas agora eu acho que no ciclo seis vai dar pra eu comprar. Vou comprar ele pra mim, pela revista lá que a gente tem. Aqui também já conhecemos, nada de novo. O que mais? Aqui é bom, essa parte aqui desse leve mais estilo a sua mesa do café, tá em promoção com até 40% de desconto. São esses produtos, são todos feitos de plástico reciclável, até 30% menos plástico. Então eles são feitos de plástico, mas 30% menos, deixa eu até ler aqui, ó. Até 30% menos plástico na composição de cá, quando se faz esses plásticos, tá? E pra quem gosta de usar esse tipo de material no dia a dia, é prático, porque se levar um tombo não vai quebrar, né? Não vai se patifar que nem vidro. É mais seguro também pra quem tem criança em casa, né? Falando em criança, olha aqui, ó. Temos mais opções aqui, ó. Lancheira com garrafinha, com pote, com marmitinha. Essas marmitinhas são fofas, né? Pra você guardar o que você quiser, ou pra sua criança levar o lanche do colégio. Muito prático, né? E são de boa qualidade. Continuando. Esse aqui eu achei legal, ó. Lançamento, ó. Potencializa a hidratação. Evita dor no calcanhar, ó. Meia sola para hidratação. Me pareceu um material feito de silicone, como tá escrito aqui, ó. Ele aqui, ó. Este modelo de meia sola de silicone protege a área contra atritos com os calçados. Geralmente a gente faz machucado aqui atrás, né? Com sapato alto, sapato social. Então isso aí é prático. Gostei. Resta saber se funciona, né? Se alguém for comprar, depois comenta pra gente aqui o que achou. Se foi bom, se não foi. Se ajudou a proteger ou não. Continuando aqui, não mudou muita coisa. Talvez esse potinho aqui, ó. Não lembro de ter visto essa estampa, mas tá bem bonitinho, ó. Pra guardar a chupeta. Aqui também, ó. Um copo com canudo. Uma garrafinha bem básica pros meninos com potinho pra levar o lanchinho. Você pode comprar avulso. Você pode comprar o kitzinho que sai mais barato. Sai com 25% de desconto. O das meninas é suítes, é de doces, né? Tudo, a doçura, né? Então tem de tudo. E tem outros, ó. Essa garrafinha do unicórnio, eu achei ela tão linda, tão fofa. E é um mecanismo de garrafa que eu gosto, né? Com essa tampinha que levanta, tipo, garrafinha squeeze. Muito bonitinha. Mais que as colônias pros meninos e pras meninas. Ó, tá as princesas e dos Avengers e o Spider-Man. Graçado, as colônias, essas infantis, tem mais variedade pras meninas do que pros meninos, né? Só tem desses dois personagens de desenho, né? Podia ter de outros, né? Do Carros. Dos desenhos atuais, dos filmes de desenhos atuais, né? Podiam trazer novidade, né? Pra sair um pouco do mesmo, né? Porque já tá batido, né? Homem-Aranha, Vingadores, já tá meio batido, né? Homem de Ferro. A Frozen também é uma coisa que podiam trazer algumas coisas mais novas. Alguma coisa com glitter, né? Ah, tem aqui, ó. Nem tinha visto. Gel com glitter. Era pro carnaval, ó. Essa revista já vai ser depois do carnaval, acredito eu. Mas, ó. Gel com glitter, modela e fixa penteados incríveis. E não gel pro cabelo, com glitter, pra meninada, pras meninas. Então, ó. Fica uma dica. Que isso aqui você compra, dura uma eternidade, né? Se não usar sempre, dura uma eternidade. E aqui, mais uma vez, as garrafinhas de 350ml. Boas pra você carregar na sua bolsa, nesse dia a dia calor e quente. Que você tem que se hidratar bastante. Elas vêm com uma cintazinha de borracha aqui no meio. Posso falar dessa tampa, dessas garrafas. Elas fecham muito bem. Até porque a alça, ela é de silicone. Ela entra aqui pela tampa. Então, ela faz a vedação dessa garrafa. Essa alça faz parte também da vedação. Então, ela feda muito bem. E as tampas fecham muito bem. Você pode virar de cabeça pra baixo, que elas não vazam. Eu sei que eu tenho várias garrafas com esse formato de tampa. E são perfeitas, tá? Super indico. Se você quiser a garrafa de um litro, temos apenas essa roxinha disponível pra você carregar mais água contigo, tá? Aqui a de 350ml é prática pra tu carregar na bolsa. Tá bom? E aqui elas estão com desconto progressivo, tá? Essas aqui são de 300ml. Acho que são de 350ml essas aqui também, tá? Então, essa aqui é a revista do ciclo 6 de 2024. Revista Avon Casa Estilo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, deixem seu like. Compartilhem esse vídeo pras suas amigas de setor. Ou pras suas clientes, se quiser se antecipar. E ajudem o canal a crescer, chegando a 8 mil inscritos. Conto com vocês. Essa é a meta no momento. Um beijo. Até o próximo vídeo.